Bora pra mais um vídeo, mas antes de tudo, faz o que? Solta a vinheta! Fala Flamengo, se for mais do meu coração, tô começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo hoje vai ser isso que vocês estão vendo, 100 camadas de spray no cabelo menina, eu tô pagando pra ver porque o trem vai ficar chique, eu tenho certeza que vai ficar chique demais e o intuito é deixar o cabelo, tipo, no alto, sabe? Bem brudado, aí eu vou tirar esse trenzinho daqui, ó, esse rabinho daqui e é isso, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva, corre aí, surra o dedinho logo pra se inscrever pra gente chegar logo em 2 milhões, ativa o sininho de notificação pra receber notificação de todos os vídeos surra o dedinho no like pra eu fazer outros assim, se vocês quiserem, 100 camadas de... sei lá, o que vocês quiserem, comenta muito aí embaixo, comenta muito, muito, muito o que vocês querem que eu traga aqui meu cabelinho, meu rostinho, o meu corpite, o que vocês quiserem, a gente vai tá fazendo aí desde que não seja eu morrer, né? Deus que me livre mas enfim, me segue também no Instagram, que é esse aqui tá aqui embaixo e vamos pra esse vídeo pra isso, compramos dois sprays, que falaram que é muito bom, né? só que tem muito, eu acho que vai sobrar, porque meu cabelo é curto, daí eu acho que um só dá o que você acha, amigo? Um dá? acho que não não? Os dois? é assim, com certeza é, então, então vamos lá, vamos lá, vamos tentar aí com dois, com um eu vou deitar aqui no chão, tá parecendo que tá sujo? é por quê? Porque realmente tá sujo, só que não tá sujo de sujeira, sabe? de sujeira porca, é tipo sujeirinha de carnaval esse estranho, porque tem que levar lá fora, sacudir enfim, daí eu peguei essa toalha aqui pra deitar em cima dela e colocar no cabelo e aí vai tacando o migo que vai me ajudar, porque não dá, né menina, pra eu fazer isso sozinha com a minha mão, filmando, tudo junto, não dá não, tem que escolher um ou outro e é o seguinte, ó, eu vou deitar no chão, porque pro truque dar certo, o cabelo tem que tá assim no chão, entendeu? Não, vocês não entenderam não, mas, enfim, vocês vão ver como é que é, primeiramente eu vou tirar esse rabinho aqui, eu tô gostando muito de usar, inclusive eu já usei, eu acho que em outros vídeos, é muito legal ficar com esse rabinho aqui, só menina, que ele marca o cabelo todo, eu vou tirar e fica gritante, viu? Olha só, olha, olha menina, até que não ficou tão ruim, aliás, é, não ficou muito bom não, hein? Tô parecendo aquele piu-piu, o piu-piu maluco! Vou colocar a foto dele aqui, olha, muito boa! Ai, ai, então tá bom, vamos lá então, vamos, deixa eu só escovar meu cabelo antes, né, porque vocês também não são obrigados a ver isso. Bom, já me posicionei, aí eu coloquei aqui, ó, o toalha, pra não sujar meu tapete e o migo tá aqui pra me ajudar, então vamos lá, migo, pode sapecar esse negócio e vamos contando, hein? Fala, amor de Jesus! Vamos lá, uma, duas, ai, que cheiro, cheiroso, né? É, é cheirosinho. Nem tanto, né? Eu vou fazendo assim, ó. Três, quatro, será que a gente tem que esperar secar? É, menina, o que tá parecendo. Porque tá molhado demais? Tá ficando molhado, então? Eu tenho ventiladorzinho aqui na primeira gaveta, por causa que você precise, viu? Você vai contar até 100 nos dois, piu? Vou. A primeira sequência vai acabar agora. Nossa, já foram 10. Sim. Passa um pouquinho aqui embaixo também. É, nas pontinhas também. Não, menina, eu queria ver pra lavar. Pra lavar só Jesus dessa causa. Será que eu vou ficar intoxicada com isso? Gente, não faz isso em casa não, viu? A gente, a gente sabe o que a gente tá fazendo, tá? Até eu já tô tonto, gente. Migo, você quer abrir a janela? Perdi a conta. Migo, você percebe que não vai dar certo? Vai dar. Vai ficar molhado, gente. A gente tem que esperar aí, espera um pouco. Uh, que maravilha. Uh, a gente parou em 23. Viu? Eu contei, menina, 23 já. Olha que coisa chique. Aí eu vou ter que virar depois, quando isso secar, e passar do lado da frente. É. Do lado de trás. O ventilador não tá nem fazendo cosquinha. Vamos ver como é que fazem. O que é isso, menina? Você tá tacando a minha cara? Ai, que pesado. Que pesado. Respira, respira. Agarrou até meus cílios, ó. Deu. Ai, meu Deus. Tá secando? Tá. Uhul! Vai dar certo. Ai, meu Deus. O que que dá na cabeça do ser humano de fazer um trem desse? Boa pergunta, meu menino. Ai, ai. Não, mas tá, tá, tá. Vamos de novo. Ó, 23, 24. Tá bonito meu cabelo? Não. Que horror. Tá meio pinça, sabe? Pra que sinceridade? Eu só quero o resultado do meu cabelo e ir dormir. Pra quem não sabe, gente. Aliás, ninguém sabe, né? Porque na verdade a gente não falou. É, já são o quê? Uma hora da manhã? É, eu acho que sim. Uma hora da manhã? Olha que maravilha. Agora falta você deixar essa L se cair na minha cara e acabar com a minha cara. Só isso que tá faltando. Bom. Misericórdia. Livre estou. Livre estou. Tá um pouquinho triste, gente. Posso, vai, segura. É, eu tô sentindo uma coisa mais otimista, que vai dar certo. E tá frio. Vamos ver. Nossa, mas ele seca até rápido, né? Tipo. Ah, não. Esse bem tá bem molhado, né? Tá. Olha, ele tá bem molhadinho. Talvez eu tenha que dormir aqui, né, a noite. Nossa, só desse tipo. Ué, isso aqui, né? Tá quanto tempo, né? Eu tentei dúvida. Ah, tá. Tentei dúvida. Nossa, mas ele seca. Nossa, mas ele seca. O seu irmão olha para o seu irmão e diz... Fala, não vou. Quarenta! Vamos respeitar. Ah, chegou até um. Acabando de passar da metade agora. E tá com cinquenta e um. Uhul! Um ao cem. Será que fica em pé, menina? Eu acho que vai. O que vocês acham? Gente, coloca aí nos comentários. Para ver se vocês acham que vai ficar em pé. Vocês acham que não vai dar certo. Eu acho que vai. Cinquenta e dois. Cinquenta e três. Passa por baixo também, menina. É, menina, porque senão de baixo não vai, não, né? Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Cinquenta e sete. Eita, tá acabando. Cinquenta e oito. Acabando o tanto, né? Cinquenta e nove. Sessenta. Eu não sei porque tá assim, mas sessenta era positoricamente aqui. Tá, sessenta. Montei, né? É. Se você deu um. Pode voltar com a cabeça pra cá, filha. Sessenta e dois. Três. Quatro. Cinco. Eu tô sentindo cabelo direito. Seis. Tá ótimo. Seis. Oito. Pronto, volta nove. Nove. Dez. Dez agora. Sessenta. Nove, menina. Tá quase, hein? Ele não tá com o jeito que vai dar certo, né? Não. Mas eu acho que é só ficar duro. Quando ficar duro, dá certo. Quando seca? É. Qualquer coisa foi por aqui mesmo que tá de boa. Só trazer uma cobertinha. E aí eu fico aqui. E aí, você vai ter coragem de passar a noite, hein? Uh, tranquilo. Tudo pelo entretenimento. A costa vai doer, mas amanhã vai tá tudo certo. Nossa. Foi setenta que você falou aquela hora? É. Setenta e um, então. Setenta e um agora. Sessenta e dois. Só que tem vez que eu tô passando, tô espreendendo um pouco. Então, essa tem que espreender mais. Desce. Oitenta. É, agora pode churrar mesmo. Gente, esse spray dura, viu? Nossa, meu Deus. Foi tão grave, gente. Nem é público. É isso, né? Nem é público. Porque o negócio, olha. Olha, agora tá sendo intenso, hein? Ué, você falou, né? Que podia. Tá certo. Pode só pecar isso. E a gente tem que fazer aqui embaixo também, né? Da cabeça. Eu tenho, acho que virar assim, ó. E você fazer embaixo. É. Tá achando aqui, meu amor, que vai endurecer isso. Tá achando aqui, meu amor, que vai endurecer isso. Não, meu amor, já ficou duro só de pegar. Então. Onde eu tô? Bateu ali. Aham? Bateu aqui. Bateu. Refeito aqui. Eu tô sentindo só o gosto com a minha boca. Bateu aqui. Foi quanto? Tá faltando agora três pra chegar noventa. Não tá fácil, não, hein? Já vai pro noventa e dois? Aham. Nossa. Quando dá um enquilador de novo? De preferência, agora, dois ou três. Engraçado que minha mão tá dura, meu amigo. Ai, mas é porque a mão seca rápido, né? É, tem isso, tem. O cabelo demora a secar. Talvez com o secador. É a mesma coisa com o ventilador, né? Tem uma potência mais rápida aí? Tem uma. É, esse é o mais? A gente falou em noventa e três, né? Noventa e dois, perma. É, noventa e dois, então. Noventa e três. Noventa e quatro. Tá acabando, tá acabando. Então capricha, hein, meu? Porque agora é só o que resta. Deve ser que vai estar bem nas vagas, né? Tem. Mas acho que mais aqui, ó. Porque aqui é onde vai fazer sua tique, entendeu? Noventa e seis. Tá quase, né? Deve ser, tá quase. Troca. Maris. Maris, fica um favor. Noventa e sete. Noventa e oito. Não, ainda tem muito, né? Tá acabando, né? Ó. Noventa e nove. Última. Ui, meu Deus. Noventa e oito. Noventa e oito. Sem. Sem. Uh! Agora é esperar. Secar, né? Porque tá até branco. Sério? Uhum. Misericórdia, gente. E olha que eu tenho pouquinho cabelo, viu? Se esse negócio não der certo, é porque eu vou te falar. É porque eu não tinha que dar certo mesmo. Porque é pouco cabelo e levinho, né, amigo? É. É. Vamos esperar aqui pra ver o que vai dar. Porque agora, meu filho, a noite vai ser longa. Gente, eu tive que pegar um roupãozinho pra eu me cobrir aqui. Porque tá muito frio esse ventilador na minha cara. Olha aí, ó. E aí o Mico foi deitar. Ele saiu pra lavar a mão dele. Aí quando ele voltou, ele falou. Fernando do céu. A gente vai ficar tudo intoxicado. Porque aqui tá pura fumaça. Ai, meu Deus do céu. Mas deu tudo bem. Morreu, mas passa bem. Menina, eu tô passando até mais de cem. Olha, eu passei um tantão aqui. Pra ver se dá certo. Que eu vi em alguns canais gringos. E aí nesses canais gringos, das meninas ficavam em pé. Tipo, em pé mesmo. Não precisava nem de segurar que o negócio já ficava em pé. E agora vamos aí. Passar pra ver se vai ficar, se vai dar certo. Se vai ficar em pé pelo menos. Porque aí meu cabelo é curto. Tem que dar. Bom, ficou muito durinho. Mas eu acho que não deu certo. Porque já secou, menina. Esperei até a última década pra secar. E olha. Não deu certo, né, amigo? Pelo menos não ficou do jeito que a gente queria, sabe? Olha. Ele não fica nem em pé. Ele desce todo. O máximo que fica é assim. Bom, mas aí o resultado é esse aqui, ó. Já tá todo seco. Só que ele não fica, ó. Ele não fica. A expectativa era ele ter ficado assim, ó. Alto. Mas a realidade é essa. Então é isso. Não deu certo, mas eu tentei. Não sei. Amigo, acho que é assim, ó. Porque eu acho que ele tinha que estar assim, ó. Pera que eu vou te mostrar como que ele tinha que estar, ó. Viu? Viu? Viu. Agora melhorou, ó. Entendeu? Não, né? Nem tanto, né, amiga? Não. Ficou do mesmo jeito. Mas enfim. É isso aí, então, ó. Difícil. Agora vai ser lavar isso aqui. Caramba. Pesado. Bom, mas assim eu encerro esse vídeo. E foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Resultado não foi dos melhores. E se faltou alguma coisa, comenta aí embaixo. Porque eu posso tentar trazer um segundo desse. Com uma tentativa de melhor. Talvez um lá que é gringo. Que esse daqui às vezes não dá. Então me fala o que que eu errei, no que que eu errei. Porque eu passei em mais de 100 camadas. Esperei secar. Fiz de tudo, menina. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Sua o dedinho no like. Corre lá no meu Instagram, que é esse que tá aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.